Carro B10 de volta a Blumenau porque eu estou na BR470, na verdade estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Galto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis você encontra aqui no Vale Galto Shopping. Vale a pena você sair do Norte Catarinense e vir para Blumenau, para a terra da Oktoberfest. Aqui no Vale Galto Shopping tem praça de alimentação e espaço kids para garotada. E tem as melhores lojas com ofertas incríveis. Olha só a primeira loja. Carro B10, no Boni Multimarcas que preparou duas ofertas. A primeira é este Toyota Corolla XEI. Este é um 2.0, o ano dele é 2015. Único dono, bancos em couro, kit multimídia de R$ 76.900 por apenas R$ 69.900, eu disse. Só R$ 69.900. Olha a segunda oferta, Ford Fusion 2.5. Este é um 2014 com ar, vidros, bancos em couro, kit multimídia. Mais teto solar de R$ 79.900 por R$ 73.900, eu disse. Apenas R$ 73.900. Carro B10, agora na VIP Car Multimarcas que preparou duas ofertas. A primeira é este Jetta 2.0. Este é um TSI, é um Highline 2013 com bancos em couro. Mais teto solar por R$ 69.900, eu disse. Apenas R$ 69.900. Agora a segunda oferta, este Kia Cerato completo com bancos em couro. Mais ar digital, o ano dele é 2015 por R$ 65.900, apenas R$ 65.900. Carro B10, agora no Pofo Rick Auto Multimarcas que preparou duas ofertas. A primeira é este Hyundai Elantra 2.0 completo. O ano dele é 2015 por R$ 69.900, apenas R$ 69.900. Segunda oferta, este Gol G6 1.0, este é um Trendline 2015 por R$ 33.490, apenas R$ 33.490. Carro B10, agora no automóvel de Semi Novos que preparou duas ofertas. A primeira é este Honda Civic 1.8 LXL 16 válvulas. O ano dele é 2011 por R$ 41.900, apenas R$ 41.900. Segunda oferta, este Mitsubishi Lancer 2.0, 16 válvulas. O ano é 2012 com apenas 28 mil quilômetros rodados por R$ 45.900, apenas R$ 45.900. Carro B10, agora na Top Car que preparou duas ofertas. A primeira é esta BMW 320 Sport GP. O ano dele é 2015, é top das top, completa de tudo, por R$ 114.900. Eu disse R$ 114.900. Segunda oferta da Top Car, este Chevrolet Cruze LTZ 2.0, este é 1.4, ele é turbo. O ano é 2017 por R$ 98 mil, apenas R$ 98 mil. Carro B10, agora na Antunes Multimarcas que preparou duas ofertas. A primeira é esta Mercedes C180. É uma classique especial. O ano é 2012 com bancos em couro, mas ar-condicionado e câmbio automático por R$ 68 mil. R$ 68 mil. Segunda oferta da Antunes Multimarcas. Este Fox 1.6 é um Highline 2015 por R$ 48.500. Eu disse R$ 48.500. Carro B10, agora na Vale 10 Multimarcas que preparou duas ofertas. A primeira é esta ix 35 2.0 Flex. Esta é uma 2012 com bancos em couro, mas kit multimídia por R$ 67.900. Eu disse R$ 67.900. Segunda oferta, este Chevrolet Agile 1.4, o câmbio automático ano é 2014 com apenas 11 mil quilômetros por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. Carro B10, agora na Auto Blue Multimarcas que preparou duas ofertas. A primeira é este ponto atrativo 1.4, 2016 com apenas 29 mil quilômetros rodados por R$ 43.900. R$ 43.900. Segunda oferta, este Hyundai Tucson GLS câmbio automático 2011 por R$ 44.900. R$ 44.900. Carro B10, agora na efetiva veículos que preparou duas ofertas. A primeira é este Peugeot 208, este é um Alune 1.5, 2014 por R$ 38.900. R$ 38.900. Segunda oferta, este Chevrolet Onix 1.0, este vem com MyLink, o ano é 2014 e está maravilhoso com apenas 38 mil quilômetros rodados por R$ 36.900. Eu disse R$ 36.900. Agora para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vale Guelph Shopping, nós estamos na Berlim Multimarcas. Berlim Multimarcas que preparou duas ofertas. A primeira é este Chevrolet Cruze, é um LT 1.8, é um sedã 2014 com apenas 26 mil quilômetros rodados por R$ 61.900. Só R$ 61.900. Segunda oferta, da Berlim Multimarcas, esta Figa de Fremont é uma 2.0, 2012. Esta vem com ar Dual Zone, mais bancos em couro, está impecável por R$ 61.900, eu disse, apenas R$ 61.900. Então você quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para Blumenau, porque Blumenau tem Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Com as melhores lojas e ofertas incríveis, esperando por você!